Capítulo 14, Júlia. Quando deixei a tia Berenice sobre os cuidados de Magna, na manhã seguinte, ainda estava escuro. Mesmo assim, Dona Marluce já estava na rua, varrendo a calçada. Apreciou o passe, evitando contato visual. Não adiantou muito. Júlia, saindo mais cedo, é? Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Não é que eu não gostasse dela, tá? Eu não gostava. E não era por conta da noite passada. A mulher magra de cabelo claro e rosto comprido, que sempre me fazia pensar numa raposa. Era a maior fofoqueira do bairro. E fazia comentários maldosos sobre todo mundo, especialmente sobre Denis. Como se quem ele amasse fosse de suma importância para a vida dela. Vi você ontem com aquele rapaz. Parecia bem feliz, hein? Ela piscou um dos olhos de raposa. Dona Marluce, eu realmente tenho. É sempre bom ver alguém feliz. Ela me interrompeu, sobretudo quando se está no fundo do poço. Minha vida está tão difícil. Os olhos dela marejaram. Ah, senhor, de novo não. Você sabe que pessoas como nós, as mentes evoluídas, são as que mais sofrem, não sabe? Toda vez que ela vinha com aquele papo de mentes evoluídas, eu desejava ter algo para acertar minha cabeça. Avistei Denis saindo de casa, do outro lado da calçada. Me salva, se libei, se bilei para ele. Ele apertou os lados para não rir, sem se deter um segundo sequer, filho da mãe. Fiz até um poema sobre isso, disse Dona Marluce. A rosa azul, que sorria ao varecer murcha, e chorou a cair do crepúsculo. Chega a dar pena ver, tão bela flor, se torna um molusco tão profundo. Não acha? Ela soluçou alto e enxugou uma lágrima. Nossa, profundo, estou atrasada, preciso ir agora. Mas você nem me contou quem era o homem no carro ontem à noite? Mas eu já corri, alcancei Denis um pouco antes de chegar ao ponto de ônibus. Seu traidor, acusei. Tenho reunião com os representantes logo cedo. Meu amigo trabalhava em uma das joalherias mais chiques da cidade. Estava espiando na janela já fazia dez minutos, esperando que aquela cobra entrasse, encontrasse uma vítima. Uma pena que foi você, florzinha. E você, por que está saindo tão cedo? Porque eu arranjei um noivo. Elabore. Ele estendeu o braço e deslizou o polegar na linha do meu lábio inferior, limpando o batom que provavelmente havia borrado na pressa de sair de casa. Nosso ônibus chegou e, milagrosamente, conseguimos nos sentar. Aproveitei e contei a ele o que havia acontecido. Sob o contrato com a agência e a proposta de Marcos o jantar e as perguntas da tia Berenice a respeito dele. Dei se lutar para não rir e, por duas vezes, não fui capaz de se controlar. De segurar a gargalhada, eu quis bater nele. Então, estou indo para a academia agora. Ajeitei a mochila no colo. Por que? Se eu não mostrar uma foto do Marcos, ainda hoje, para a tia Berenice, ela vai sacar que tem alguma coisa errada. E se ele não estiver lá, ele perguntou com a testa encrespada. Ele disse que sempre malha com o irmão. Sempre não significa todos os dias. Quer parar com isso? Era para você estar me animando. Vai dar tudo certo, Júlia. Claro que vão devolver o dinheiro da sua tia, Júlia. Não, você não vai matá-la quando contar que mentiu para ela, Júlia. Desculpa, Flozinho. Eu só estava pensando no que pode dar errado e no que fazer no caso de ele não estar lá. Conheço um cara que é advogado. Vou falar com ele a respeito desse contrato. Se puder me dar uma cópia, vai ser melhor ainda. Ah, Dinsney? Não sei se vai adiantar muito, não. Fui a Tiberia quem contratou. A menos que eu a interditasse. Não vejo. Como consegui o cancelamento sem que ela saiba. Não custa tentar. Meu ponto chegou. Eu me despedi de Dins e desci apressada, procurando o prédio da academia. Não foi difícil encontrar. A fachada era toda de vidro, exibindo a fileira de esteiras. Uma garota vestida de laica, da cabeça aos pés, me dirigiu um sorriso mistoso. Assim que passei pela porta. Apesar de pequena, ela tinha mais músculos nas pernas do que eu no corpo todo. Posso te ajudar, linda? Posso te ajudar, linda? Perguntou, tudo amável. Oi, eu estou procurando uma pessoa. O sorriso sumiu. Ah, eu pensei que fosse aluna nova da aula de zumba. Não, eu estou procurando o meu amigo Marcos. Marcos Cassani. Ah, sim, o Marcos. O sorriso dela retornou. Assim como um pouco de conas bochichas. Então, ela me avaliou dos pés da cabeça e seus olhos se estreitaram. Mas eu não sabia que o Marcos tinha namorada. Ele nunca mencionou. Minha paciência estava se esgotando. Mas ser mal educada não me ajudaria a encontrar meu namorado. Pode me mostrar onde ele está, por favor? Mas é claro. Ela girou sobre os calcanhares, seu cabelo escuro e longo, se balançando nas costas, chegando quase à altura dos quadrinhos, de onde uma montanha de músculos soltava. Aquilo não podia ser de verdade. Quer dizer, era anatômica e fisicamente impossível. A gravidade não suportaria tudo aquilo. Eu podia apostar que Marcos vivia arrumando desculpas para seguir aquela moça, para lá e para cá. Cretino, não que eu ligasse para o tipo de garota que eu atraía. Acompanhei a garota até entrar no complexo das piscinas. Ele e o irmão estão na Olímpica. Ela segurou a porta de vidro para que eu passasse. Obrigada. Poucos se arriscavam a encarar a água àquela hora da manhã. Então, não foi difícil encontrar os dois paros de braços. Eu me aproximei da piscina, mas parei. Uau! Era muito braço, muito ombro, muita pele para assimilar. Os dois irmãos pareciam perdidos em uma disputa quase criografada, vigorosa e muito molhada. O olhar foi atraído para Marcos, para os desenhos que os movimentos dos seus braços produziam na água, para o cabelo negro que luzia como o veludo agora, para bailar dos músculos em suas costas. Eu nem sabia que se podia movimentar tantos músculos em uma única área de uma vez só. Era lindo, realmente lindo. Ele e o irmão tocaram a borda quase ao mesmo tempo. Acho que estou ficando velho. Max riu, se segurando na beirada da piscina. Já não consigo ganhar de você. Você não estava dando tudo o que eu sei. Marcos usou um braço para se segurar na beirada e se afastou do cabelo da testa com a mão livre. Eu estava sim, Marcos. Max falou firme, os lábios apertados no meio sorriso, algo parecido com o orgulho, reluzindo nos seus olhos claros. Marcos hesitou por um instante, por fim deu um soco no braço do irmão. Então ele se debruçou na beira da piscina e me viu. Dizer que ele ficou surpreso seria um eufemismo. Oi? Comecei sem graça, enquanto ele me analisava boquiaberto. Eu preciso falar com você. Oi, Max. Júlia, Max pretendia dizer mais alguma coisa, mas mudou de ideia. Encarou o irmão e algo se passou entre eles. Marcos inclinou a cabeça para o lado, ao me olhar de cima a baixo. Algo importante? É, bem importante. Ele se virou para o irmão. Vou precisar de um minuto. Tranquilo, respondeu Max. Eu já ia sair mesmo. Vou tomar uma choveirada. Te encontro mais tarde. Até depois, Júlia, ele empurrou a borda e saiu nadando em direção ao outro lado da piscina. Marcos tomou impulso e se ergueu sobre os braços, girando o tronco para se sentar na beirada. Gotas minúsculas escorriam por todo o corpo dele. E eu não conseguia desviar os olhos daquela dança úmida. Especialmente o trajeto daquelas que pingavam de seu cabelo e percorriam toda a extensão das costas. Os ombros de musculatura firme e maciça. Algo dentro de mim se sacudiu. Um calor repentino surgiu em minhas bochechas. E eu achei que alguém devia abrir uma janela. Só eu percebia como aquele lugar estava abafado, caramba. Não sei se ficou preocupado com seu talento. Você ficou preocupado com seu talento. Investigativo, Marcos comentou. Ou lisonjeada. Você mencionou que vim aqui com seu irmão. E eu resolvi tentar a sorte. Eu, um, um, um. Eu já havia deduzido que ele tinha braços fortes, mas não esperava por aquilo. Os bíceps de Marcos eram generosos, quase da grossura de minhas coxas. Tudo bem que eu tinha pernas finas, mas mesmo assim. Ele tinha aquele tipo de braço em que uma garota desejaria se pendurar. E ficar ali por um dia inteiro. Não que eu tivesse pensado em fazer aquilo. Não que eu desejasse aquilo. É o que? Marcos perguntou. É o que o que? Piscou uma vez e me obriguei a encará-lo. Um sorriso esplêndido corvou seus lábios. E chegou aos seus olhos. Minha nossa, havia algo errado comigo. Muito, muito errado mesmo. Por que meu estômago parecia um elevador? Não. Um bug jupe. Subindo e descendo. Subindo e descendo. Você é sempre tão avoada pela manhã? Ou devo supor que esse efeito é causado pela minha falta de roupa? Ele ironizou. Meu rosto esquentou ainda mais, assim como todo o resto de mim. Eu nem notei que você estava sem roupa. Fiquei feliz por minha voz ter soado tão normal. Peguei uma toalha e na pilha sobre o homenzinho ali perto e joguei nele. Marcos pegou a toalha no ar e a passou pelo peito nu. Em uma cena muito semelhante àquela que o meu cérebro criara. Deve ter sido por isso que eu não pude descontar os olhos daquela mão. Apenas para me certificar de que eu tinha imaginado de um jeito muito melhor do que a realidade era. O problema é que eu nunca fui muito boa em imaginar coisas. O Marcos, na minha imaginação, era medíocre comparado ao que eu admirava agora. O barulho da cadeira sendo puxado para perto me despertou. E eu vi Marcos abaixar uma alavanca na roda, se posicionar, plantar as ronças nas ferragens e começar a se erguer. Espere, eu te ajudo. Segurei o encosto baixo da cadeira. Já travei os freios. Não custa garantir. Tem porças de água aqui. Vá que a roda escorrega. Marcos deu risada e sacudiu a cabeça, se incomodando. O que foi? Perguntei. Ridículo você ter ficado preocupada. Você vai conseguir enganar meus pais. Você é uma cuidadora nata, Júlia. Eu não soube o que responder, em parte porque não sabia como. Em parte porque seu ombro direito entrou no meu campo de visão. A pele agora seca e deixou evidente uma coleção de Marcos que iam do ombro ao cotovelo. Havia mais algumas na lateral das costelas, coxas e podoelhas. E mais uma ainda no pulso. Mas essa não parecia ser fruto do acidente. Sem perceber o que estava fazendo, eu ia a mão e toquei uma das cicatrizes no ombro. Marcos estremeceu de leve. Recorreu imediatamente. Ainda dói? Não. Seu queixo se apertou, os lábios espremidos em uma linha firme e dura. Os olhos encobertos por uma sombra. Ele não gostava de ser tocado ali. Desculpa. Ele jogou a toalha por cima dos ombros, assumindo uma postura grave. Por que você precisa falar? Precisa falar comigo, Júlia? Ah, sim. Uma vizinha nos viu ontem e contou pra tia que a gente estava se pegando. A gente não estava se pegando. Eu me reconstruí no carrinho de toalhas. Tendo explicar isso pra dona Marluce. Aquelas feridas em seus semblantes se suavizou um pouco. Então, prossegui. A história de que o meu namorado está viajando foi por água abaixo. A gente vai ter que apressar as coisas. Ele a sentiu uma vez. Como você pretende fazer isso? Ela quer oferecer um jantar. Está esperando de que eu seja perdida em casamento. Revirei os olhos. E é certo que ela vai te encher de perguntas. Então, no fim das contas, a sua ideia de a gente se conhecer melhor veio a calhar. Ok, podemos conversar hoje à noite no cinema. Como estava combinado. Tudo bem. Se importa de eu tirar uma foto sua? Ela me pediu para ver ontem e eu dei uma enrolada. Mas se ela perguntar de novo, vai acabar percebendo que tem coisa errada. Tranquilo, Júlia. Não me importa. Obrigada. Imaginem que ele fosse para o vestiário colocar umas roupas. Mas tudo o que fez foi ficar me encarando e perguntar como se não estivesse nu. Não vai fazer a foto? Você não prefere se vestir antes? Não. Hum, tá. Saquei o celular e abri a câmera. Enquadrei o rosto de Marcos e esperei que ele sorrisse. Ele não sorriu. Em vez disso, cruzou os braços sobre o peito e as sobrancelhas abaixadas. Apertei o botão e capturei a imagem. Essa deve servir. Não, não serve. O cara do Wi-Fi devia ser um asno. Se esse é o tipo de foto que você acha que namorados fazem. Eu não fazia fotos do idiota do Wi-Fi. Não me surpreende. Vem cá, Júlia. Retirando a toalha dos ombros, ele a colocou sobre o calção e estendeu a mão para puxar minha blusa. Sem esperar por aquilo, acabei sentada no seu colo. O que você está fazendo? Tentei me levantar. Você precisa parar de me perguntar isso. Pegou o celular da minha mão, mudou a abertura da câmera e esticou o braço para cima. Vamos lá. Sorria, Júlia. Ordenou. Eu ainda lutar para sair dali quando ouviu o clique da câmera. Essa não ficou muito boa. Mais uma. E dessa vez tenta fazer uma cara mais feliz. Vencida, consciente de que teria de fazer as malditas fotos de todo jeito. Decidi acabar logo com aquilo e, um pouco hesitante, aproximei a cabeça da dele. Tentei sorrir. Ficou melhor. Examinou o resultado, mas muito formal. Coloco o braço nos meus ombros. Com um cuidado, fiz o que ele me sugeriu, evitando tocar as cicatrizes. Marcos clicou mais uma e outra ainda. Continuei olhando para a câmera e me concentrei em respirar, porque, francamente, a temperatura devia ter subido. Uns 10 graus nos últimos minutos. E que raios era aquele formigamento no meu corpo todo, Júlia? Hã? Virei a cabeça. O rosto dele estava perigosamente perto do meu. Tão perto que minha respiração se misturou à dele. Perto o suficiente para que meu coração se assustasse, se sentisse ameaçado e começasse a bater feito louco. E isso foi antes de ele abrir aquele sorriso inteiro, que lhe chegava aos olhos e o deixava tão lindo. Clique. Acabamos. Sua voz estava levemente rouca. Aqueles incríveis olhos verdes ainda estavam nos meus. E eu senti como se eles me sugassem, me absorvessem. E eu osquei os dedos em seu cabelo tentando me manter no lugar. Porque eu tinha a sensação de que estava flutuando naquelas águas cristalinas. Seu olhar desceu para minha boca. E meu coração, já acelerado, começou a martelar minhas costelas. Eu queria que ele, um estrondo, ressoou pelo recinto, me fazia despertar daquele transe. Alguém tinha esbarrado no carrinho de toalhas. A moça da recepção. Foi então que me dei conta de que estava no colo de Marcos. Sem minu. Agarrada a ele como se eu fosse, como se nós fôssemos. Marcos, pulei sobre meus próprios pés. Por culpa daquele formigamento, minhas pernas não se firmaram. E eu cambaleei um pouco. Marcos desviou o olhar para o chão. Remexi na toalha até ela se tornar um amontoado sobre seu quadril. Respirei fundo. Preciso ir. Estou atrasada. Dei um ajeitado nas roupas. Estavam úmidas. Ah, droga, você me deixou toda molhada, Marcos. Pelo amor de Deus, Júlia. Marcos de mil, soltando o ar com força. Meus olhos se arregalaram enquanto eu me dava conta do que havia dito. Meu rosto pegou fogo. Evergonhada, até a medula girei sobre os calcanhares, querendo sair dali. O mais depressa possível e dei um encontrão numa pilastra. Uma pilastra que também atendia pelo nome de Marcos. Ele me segurou pelos ombros para que eu não caísse. Desculpa. Falei atordoada. Tudo bem. Ele me ajudou a recuperar o equilíbrio, me observando com evidente curiosidade. Havia quanto tempo que ele estava ali? Eu me perguntei. Será que tinha me visto sentada no colo do irmão dele? Será que ele tinha me visto agarrando Marcos pelos cabelos? Será que tinha me ouvido dizer que... Aff. Se olhar para nenhum dos dois, praticamente corri em direção à saída. Implorando para que um raio caísse e me acertasse na cabeça. Capítulo 15. Marcos. Batentes bem largos, então você não vai ter problemas de locomoção. Dizia a corretora imobiliária. Certo. Tentei prestar atenção no que ela dizia. De ambos, eu estava tendo dificuldade para me concentrar de novo. Júlia dominava todos os meus pensamentos. Por mais que eu tentasse pensar em outra coisa, ela se infiltrava sem que eu percebesse, como uma comichão. E quando dava por mim, eu estava me encostando. Não parava de pensar no que ia acontecer naquela manhã. Júlia me confundia. Eu teria apostado na minha bola esquerda que ela era do tipo que a tinha. Mas seu corpo me disse o contrário. Sim, ela era uma daquelas garotas que provavelmente nunca transam logo de cara. Por isso mesmo, eu não esperava ver toda aquela paixão inflamar seu olhar e, por consequência, meu corpo todo. Vantagem de um prédio antigo até a altura da pia é um pouco menor que as medidas usadas atualmente. Se bem que você é um homem grande e não teria problema de todo jeito. Claro, aquela menina estava me deixando maluco. Ela topara inesquecível um momento quase ingenuo na piscina. Apenas com um olhar. Como isso podia ser remotamente possível, eu devia estar louco. Cômodos, espaçosos e bem iluminados. Aham. Naquela manhã, quando estava em meu colo, ela me olhou como, como se realmente me visse. Ah, puta que pariu. Naquele instante, eu não me senti um maldito aleijado. Quando ela suspirou em meus braços, eu me senti um homem capaz de desgravar o mundo. De lutar e sair vencedor de uma guerra. Seria tão mais fácil tirá-la da cabeça se ela não me olhasse daquele jeito. Senhor Kassanin, o senhor está me ouvindo? Encarei a corretora e busquei uma vez. Claro, então o que você acha? Ela me observou com apreensão. Examinei a sala relativamente ampla. A luz e o sol entrava em abundância pela janela. O teto era alto e o corredor que levava para os quartos e banheiros, ela era larga o suficiente para que eu pudesse manobrar a maldita cadeira sem qualquer problema. Eu gosto. Marcos chamou a voz do meu irmão. Aqui, Marcos. Ele entrou segurando uma pasta. O paletor aberto parecendo um homem muito importante e ocupado. E no caso era mesmo. Eu apresentei a corredora. E meu irmão não perdeu tempo. Entrando e saindo os condos examinando os armários embutidos, os interruptores ou deslizadas janelas. Como eu disse, Marcos sempre foi muito metódico. O que acha? Perguntei a ele. Não tem barras no banheiro. Mas não vai ser problema. A corretora se apressou. Já falei com o dono do imóvel. E ele não se importa. Marcos aqueceu, contemplando o apê. Vai ficar com ele? Ela quis saber. Dei uma olhada na sala mais uma vez. Não havia nada ali que se assemelhasse a um lar. Mas mesmo assim, eu meio que já me sentia em casa. É, eu vou ficar com ele. Excelente escolha. Apressou-se a corretora. Vou ligar para a imobiliária e agilizar a papelada. Ela foi para a cozinha fazer a ligação enquanto Marcos e eu estudávamos as paredes. A TV ficaria boa aqui. Ele disse. E o sofá ali? Posso colocar uma mesa de trabalho naquele canto. E os games ficam por toda parte, eu acho. Ele sorriu de leve. Mas sua? Mas havia um vilão vínculo. Lombre de preocupação e sem semblante. Vai mesmo fazer isso, Marcos? Bom, Marcos. Uma vez, você me disse que todo mundo sabe quando chega a hora de sair do ninho. Ela está na minha hora. Já devia ter acontecido, mas não deu. Por razões óbvias. Óbvias. E eu pensei que eu ia ser confiar sem mim. Eu confio, Marcos. É que admitir que você cresceu é a parte mais difícil. É muito estranho olhar para o meu irmãozinho e perceber que ele se tornou um homem. Imagino que vai levar um tempo para eu me acostumar ao fato de que você não precisa mais de mim. A surpresa e o nó que apertou no meu peito me deixaram mudo. Marcos também parecia ter dificuldade para engolir, pois pigarreou antes de se afastar e olhar fixamente para alguma coisa na parede. Eu me virei para o outro lado da sala vazia e fiz o mesmo. Deixamos minha futura casa e fomos direto para a imobiliária, onde assinei o contrato de locação. Poderia me mudar no dia seguinte, se quisesse. Meu irmão se prontificou a me ajudar a escolher a imobília, o que me surpreendeu. Eu havia imaginado que ele tentaria me causar problemas, mas nada disso. Ele falara sério. Tinha entendido que eu não era mais um garoto. Quando tudo estava acertado, paramos em um boteco para comemorar meu primeiro apê. A liberdade, falei, erguendo o copo de chope. Que você crie juízo, brincou ele. Conversamos sobre tudo que precisava ser feito antes que eu pudesse me mudar sobre nossa maligada de hora em hora para saber se eu havia desistido da ideia e a melhor maneira de contar a ela que eu já estava de malas prontas. Chegamos à conclusão de que seria melhor dizer a eles depois que eu já estivesse instalado. Apenas para ter certeza de que nossa mãe não ia ter nenhuma ideia maluca. Também falamos sobre o casamento dele com a Alicia. Só quero que isso acabe logo. Não aguento mais ouvir sobre bem casados, lembrancinhas e kit toalete. Seja lá o que isso signifique. Eu devia ter fugido com a Alicia e casado com ela em Las Vegas. Isso exclua sua família do seu segundo casamento também. Da primeira vez, nós só ficamos sabendo que ele e a Alicia tinham se casado dias antes de se divorciarem. Por que você acha que eu estou aguentando toda essa aporrinhação? Ele me olhou feio antes de tomar um belo gole de cerveja. Então, sentou de lado, apoiando as costas nos azulejos da parede. Os dedos tamborilando na madeira da mesa, enquanto me observava com atenção. Por que a Júlia foi te procurar na academia hoje? Não era nada importante. Tentei desconversar. Vocês parecem bastante íntimos. Ela sabe até onde você treina. Sua testa se franziu, entre outras coisas, pelo que eu pude vir. Inferno. Há quanto tempo você está querendo me fazer essa pergunta, Marcos? Você prometeu que não ia brincar com ela, Marcos. Soltou um longo suspiro e não vou. Tá legal? Eu a convidei para sair. Não sei o que me deu em mim. Deve ter sido o hábito, mas fica tranquilo. Ela foi lá para me dizer não. Marcos não entenderia se eu dissesse a verdade e provavelmente perderia a confiança em mim. Eu tinha que bolar um jeito de apresentar Júlia aos meus pais sem ele e a Alice por perto. No fim de semana, quando ele saísse para jantar, talvez. Ela foi até a academia, sentou no seu colo e fez algumas fotos só para te dizer que não queria sair com você? Sua expressão irônica me fez querer dar um soco nele. Até parece, Marcos. Aquilo era eu tentando convencê-la a mudar de ideia. Ela ficou puta da vida comigo. Pelo menos, era o que deveria ter acontecido. Marcos. Ele esfregou a testa. Essa menina não é como as mulheres com quem você costuma sair. Ela está com a vida toda enrolada. Não está atrás de uma aventura. Já saquei que nós somos incompatíveis. Alícia, apesar de ela ser muito linda, inteligente e brava, feito de água. Meu irmão bufou, resignado. Alícia já disse que não quer que você brinque com nenhuma amiga dela. Se ela souber que você magoou essa garota, vai torcer o seu pescoço. E depois vai arrancar as minhas bolas e servir com molho madeira por eu ter permitido que isso acontecesse. Derrisada. Esquece isso. Já disse que ela não aceitou sair comigo. Você viu ela indo embora? Acha mesmo que eu tenho alguma chance com ela? A verdade era que eu nunca tive nenhuma chance de ter uma chance com ela. E isso me deixava, não sei bem o que, irritado com certeza, frustrado também e triste. Tomei o chope em um trago só. Apesar de todo o cuidado para não revelar ao meu irmão o que realmente estava rolando entre mim e Júlia, devo ter deixado alguma coisa escapar, pois Max me estudou por um momento. Então, pegou seu copo, sacudindo a cabeça com desânimo. Que Deus tenha piedade das nossas almas. Capítulo 16 Beirada do meu cubículo Já chega, Júlia. Eu aguentei o máximo que podia. Ah, certo. A Maia não iria me deixar em paz enquanto eu não contasse o que andou acontecendo. Mesmo assim, tentei adiar. Será que a gente não pode fazer isso outra hora? É que eu estou matando sua melhor amiga lentamente? Ela criou uma sobrancelha. Andei pensando e cheguei a algumas conclusões. Bem malucas. Isso é tortura, Júlia. Levanta daí. Você almoçou hoje? Soltei um sosseiro ruidoso. Não. Salvei o arquivo e me levantei. Ivan, você pode dar andamento de onde eu parei? E se tiver tempo, dá uma limpada na pasta de arquivos. Está uma bagunça. Não entendo porque você acha que pode me dar ordens. Você é tão desenvolvedora, Júnior, quanto eu. Revirei os olhos. Ivan, às vezes, era tão infantil. A Maia e eu descemos de escada, pois os elevadores enlouqueciam naquele horário. E só por isso, ela não começou o interrogatório ali mesmo. Pei um sanduíche e um suco na lanchonete. E nós nos sentamos numa mesa perto da porta do refeitório. Ela nem esperou eu tomar um gole antes de começar a falar. Vamos lá. Passei a noite pensando que o Marcos tem a ver com o seu problema. E cheguei à conclusão de que ele vai ser o seu noivo para todos os efeitos. É basicamente isso. Mesmo tendo deduzido tudo, sua boca se escancarou de surpresa. Como isso aconteceu? Como foi que ele acabou metido nessa história? Bom, lembra que a Alice sugeriu arrumar um noivo de aluguel lá no bar? Quando você e Mariana ficaram de papo, eu saí para tomar um pouco de ar. E Marcos me seguiu. Aí, fui narrando tudo o que aconteceu sem ocultar nenhum detalhe. Bom, quase nenhum. Eu não precisava que mais alguém soubesse da cena vergonhosa que eu protagonizei na academia. Você teve um encontro com Marcos? Perguntou-lhe perplexa. Não do jeito que você está pensando. Júlia, você acabou de dizer que ele te pediu em namoro. Não, ele me fez uma proposta quase razoável e eu aceitei. Mesmo não tendo certeza se vamos conseguir enganar minha tia e a família dele. Fiz umas fotos dele hoje cedo. Vamos nos encontrar mais tarde para aprender um pouquinho mais sobre o outro. Ou iremos... Me dei conta. Ele não disse onde deveríamos nos ver. E eu não tinha o telefone dele para perguntar. Será que eles se esqueceram ou mudaram de ideia no último minuto? Deus, só faltava essa. Ela tamborilou as unhas pintadas de bege clarinho na lata do seu refrigerante. Uma expressão preocupada no rosto delicado. O quê? Tem certeza que é uma boa ideia, Júlia? E por que não seria? Mordiu o sanduíche. Ele é... É bem legal. Esse é o problema. Quando o Marcos banca o fogado, é fácil gostar dele. Quando ele fala sério, é impossível resistir a ele. Eu não vou ter problemas com isso. Não sinto a menor atração por ele. A menor. Leveu o canudinho à boca, mas ele esbarrou em meu queixo. Um pouco de suco escorreu em minha pele. Da mesma maneira que as gotas de água escorreram no peito forte e rígido de Marcos. E nos ombros. Nossa, aqueles ombros eram do tipo e do formato que faria uma mulher esquecer o que estava dizendo. Ou ouvindo. Se é assim, fico mais tranquila. Pisquei e encarei a Maia. O que ela tinha dito mesmo? Se você não se sente atraída por ele, eu fico mais sossegada. Tenho medo que você se apaixone. O Marcos não é um cara certo para você. Por que não? Perguntei. Ele e eu são gracilhos. O quê? Só quero saber por que você acha que eu não sirvo para ele. Não é você, Júlia. É ele. O Marcos está passando por um momento instável. A Alicia disse que desde que ele comprou o carro, não para mais em casa. Ele só quer saber de sexo descompromissado. E você só quer um homem de carne e osso para apresentar para minha tia. E mais nada. Completei doida para que aquele assunto morresse. Relaxa, mãe. Você lidar contigo como o Marcos. Se ele parasse de enfiar o nariz no meu pescoço e de me puxar para o colo dele e de se grudar em mim quando estivesse quase pelado. Sobretudo esta última. Por causa da reação alérgica que eu tinha desenvolvido. Porque só podia ser isso. Todas aquelas coisas que eu sentia quando ele me tocava. Eu devia ser sensível a algum produto que ele usava. Prova disso é que ainda sentia um leve comichão onde a pele dele encostara na minha. Se você diz, a mãe tomou um gole de refri. Mas agora me conta. E o site? Quando vai estar pronto? Acho que em uma ou duas semanas. Eu e o Ivan estamos nos matando para aprontar tudo a tempo. Ainda tenho algumas coisas para resolver, mas eu estou confiante. A gente podia sair para comemorar quando você terminar. Ela se levantou pegando sua bandeja. Eu também. E você podia levar o Marcos. Ele sempre anima e deixa qualquer ambiente mais bonito. Fiz uma carita ao esvaziar minha bandeja na lixeira. E se eu ainda conseguir falar com ele? Quando chegou ao quarto andar, havia algo estranho no ar. Não que eu fosse sensitiva nem nada. Mas quando o chefe do seu setor está debruçado sobre o seu computador, você sabe que está lascada. Pense que eu desconheço os motivos. Algum problema, Mérico? Perguntei. Não. Ele mantiveu o olhar na tela. Eu só queria dar uma olhada no que já foi feito. Tá bem. Encarei o Ivan. Ele estava pálido. Cotas de suor escorriam de sua testa. Merda. Está um pouco mais atrasado do que eu imaginei. Mérico se afastou. Para que eu me sentasse, hesitei, acabei me acomodando. Ele sentiu. Pensei que estivesse quase pronto. E está. Mas ao rolar a tela, percebi que havia algo errado. Imediatamente olhei para o Ivan. Ele apenas balançou a cabeça de leve. Não é o que parece. Mérico estalou a língua. Lamento informar que a diretoria decidiu antecipar as coisas. Anunciaram na imprensa que o site vai estar no ar na segunda-feira. Minha boca se abriu. Meu colega de trabalho parecia a ponte de desmaiar. Aguenta vir-me, Ivan. Mas isso é daqui a quatro dias, Américo. Me ouvi dizer. E alguém havia desfeito o trabalho dos últimos dois dias. Meu chefe me observou. A boca pressionada é uma linha tão fina que ele parecia não ter lápis. É melhor nenhum de vocês ter feito planos para o fim de semana. Ele começou a se afastar, pisando duro e quase colidiu com Samanta, que saía de sua sala. Quatro dias. Tinha uns quatro dias para fazer um trabalho que ele levaria quatorze. Como diabos a diretoria resolver anunciar uma data sem averiguar a quantas andas do projeto? O que vamos fazer? Ivan perguntou baixinho. O que foi que aconteceu enquanto eu estive fora? Nada, eu juro. Eu estava tudo certo quando parei para ir ao banheiro. Quando voltei, as últimas alterações e inclusões tinham sido deletadas. Pensei que tivesse sido você. Como? Se eu nem estava aqui, Ivan? Eu não sei. O que está acontecendo? Samanta estava em frente à minha mesa nos olhamos com preocupação. Todo o trabalho dos últimos dois dias desapareceu. Se eu liguei apoiando a cabeça entre as mãos e o site vai ao ar na segunda. A América acabou de me contar. E agora? Eu não sei, Samanta. Como é que a gente vai resolver isso? Ivan, que saber. Alguma ideia brilhante? E que a cabeça eu fuzilei com os olhos? Ah, agora você quer a minha opinião, né? Eu pensei que fosse você quem mandava em tudo aqui. Por que não me importo, me perguntou antes de deletar todo o serviço das últimas 36 horas? Não fui eu, porra. Já falei, sumiu sozinho. Ah, é porque os arquivos se autodeletam o tempo todo. Quem me garante que não foi você? Ele acusou. Eu nem estava aqui, Ivan. Olha só. Samanta se intrometeu. Fica discutindo, não vai ajudar em nada. Vocês não têm tempo a perder. Inspirei fundo algumas vezes, tentando manter o controle. Ela tem razão, cedir. Não temos alternativa além de refazer todo o serviço. Eu posso ajudar, ela ofereceu. Não tenho compromisso hoje à noite. Posso ficar até mais tarde. Ivan, abrir a boca. Feliz da vida, mas eu não permiti que ele falasse. Obrigada, Samanta, mas temos que fazer isso sozinhos. É a nossa função. Além do mais, só essas duas máquinas e o computador do Américo tem acesso ao servidor. E duvido que ele te autorize a usar a máquina dele. É, acho difícil. Ela pareceu decepcionada. Eu podia apostar que ela também curtiu um desafio. Bom trabalho, então. Enquanto ela retornava para o seu cubículo, eu peguei algumas anotações e joguei por cima da divisória. A papelada caiu sob o teclado do Ivan. Essas são as de ontem. Eu vou trabalhando as de terça, tá? Ok. Tínhamos que estar com tudo pronto em setenta e duas horas. Não ia dar tempo, mesmo que não dormíssemos nos próximos dias. Pela primeira vez em três anos e meio de LL, fiquei com medo de não conseguir cumprir o que me foi designado. Engireitei os ombros e estalei os dedos. Eu não era de correr de uma boa briga. Não seria agora que iria entregar os pontos. A noite havia caído. Tinha certo tempo. E eu e Ivan éramos os únicos seres vivos no terceiro andar. Meu pescoço doía. Meus pulso estavam dormintes. Eu tinha que tirar os óculos de vez em quando para esfregar os olhos, pois os números e as leis começavam a baralhar. Salvei as últimas alterações que havia feito e fiz um backup. Meu celular tocou enquanto eu corria os olhos pelo registro. Oi, Juju. É a tia Berenice. Oi, tia. Equilibrei o telefone no queixo e continuei reclando. Está tudo bem? Tudo ótimo, querida. Estava aqui me perguntando se você ainda vai demorar muito. Relancei o relógio em cima da porta da sala do Amélio, que já passava das dez. Caramba, não notei que já era tão tarde, mas acho que ainda vou demorar e vou ter que trabalhar no fim de semana. Antecipar o lançamento do site. Ah, meu amorzinho, não é justo te colocarem nessa pressão toda. Isso não vai fazer bem para a sua saúde. Uma vez vi no jornal que um rapaz morreu depois de passar sei lá quantas horas trabalhando direto. Você tem que se preocupar um pouquinho mais com a sua saúde e menos com a minha. O Marcos concorda comigo. Pelo menos comi alguma coisa? Parei de teclar. Não, eu devia ter entendido errado. Todas aquelas horas em frente ao computador deviam ter afetado meu cérebro. O Marcos? Foi tudo que consegui dizer. Ah, sim. Ele veio te buscar para ir ao cinema. Ela diminuiu a voz para um sussurro. Você não está brincando quando diz que ele era lindo. Meu Deus, que pedaço de mau caminho. Você ainda vai demorar muito? Porque se for, eu vou servir alguma coisa para ele. O pobrezinho parece faminto. O telefone caiu em meu colo. E eu me entrapalhei para pegá-lo. Meu coração estava disparado quando eu levei a orelha de novo. Ele ainda está aí? Claro que sim, está esperando você, meu amor. Mas pelo adiantamento da hora, acho que o cineminha de vocês não vai acontecer, né? Respirei fundo para não gritar ou chutar alguma coisa. Posso falar com ele? Claro. Eu podia imaginar o sorriso imenso colorindo sua face. Marcos, a Juju quer falar com você, querido. Alguns segundos depois, a voz grave e sarcástica de Marcos penetrou meus ouvidos. Juju, meu amor, cadê você? Ele foi dizendo. Que diabos você está fazendo na minha casa? Exigi saber. E não me chama de Juju. Isso não teria acontecido se você tivesse cumprido com a sua palavra. E estivesse aqui no horário que combinamos. Eu só bati e perguntei por você. Eu ia voltar mais tarde, mas a sua tia me obrigou a entrar. Não deu para recusar. Abri a boca para cuspir um punhado de impropérios. Mas me detive. Eu tinha que tirá-lo de lá o mais rápido possível. Eu quero que você saia daí agora, Marcos. Eu teria mais sorte se tentasse se me transformar em um autobote. Estou falando sério. Você vai estragar tudo. Vai acabar falando alguma besteira. Ou alguma gracinha que vai causar um ataque do coração em tia Berenice. Ele riu. Seria bem provável. Mas relaxa, está tudo bem. Marcos, eu não estou brincando. Minha tia está doente. Eu sei, Júlia. Aquela ironia tão característica em sua voz foi desaparecendo. Eu jamais faria qualquer coisa para magoá-la. Inclinei a cabeça para o lado, confuso com sua escolha de palavras. Ele não magoaria minha tia ou a mim. Balancei a cabeça. Não importava. Que horas você chega em casa? Perguntou. Não tenho ideia. Tudo bem. Vou dar mais um tempo aqui. Sua tia me convidou para jogar buraco mais tarde. E agora eu e ela vamos assistir a algo chamado Tarde Demais para Esquecer. Só pelo título já saquei que se trata de um terror sanguinolento cheio de zumbis comedores de cérebros. Te vejo mais tarde, Juju. Não me chama de Juju. Mas ele já havia desligado. Droga. O que foi? Ivan se jogou para trás da cadeira massageando o pescoço. Suas costas estalaram. Nada. Só que alguém que não consegue entender o que eu digo. Os homens devem ter um delay no sistema ou algo assim. Você finalmente arrumou um namorado, é? Ele não é meu namorado. É só um amigo que resolveu ir na minha casa sem avisar para assistir um filme com a minha tia. Ele fez uma careta. O que eles vão assistir? Tarde demais para esquecer. Nunca ouvi falar sobre o que é. Amnésia? Neguei com a cabeça. Duas pessoas que se conhecem no navio acabam se envolvendo. Mas os dois já são comprometidos. Então combino de resolver tudo e se encontrar no topo do Empiric State em uns meses. Só que a garota não aparece porque ela, ela, a merda, 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 soltei da cadeira já pegando a bolsa no encosto. Tem que ir, Ivan. Tem que ir, Ivan. Tem que ir, Ivan.